Música Três projetos de lei que beneficiam servidores públicos foram aprovados em uma reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público Um deles foi a proposta do Executivo de reajuste da tabela do Magistério Estadual O investimento, de mais de R$ 1,2 bilhão, repõe as perdas com a inflação acumuladas entre 2019 e 2020 O projeto prevê reajustes que variam de 20% a 37% Para o relator da comissão de trabalho, deputado Woney Weber, do MDB a proposta atende a demanda da categoria pela descompactação da carreira Isso proporciona com que o nosso colaborador, o nosso servidor, o nosso professor ele possa, antes de um prazo de chegar ao final de carreira, buscar um mestrado, buscar um doutorado e aí sim, por questão de mérito, chegar a um salário melhor Então essa oportunidade agora existe, que antes era muito difícil Também foi aprovado pelas três comissões o projeto de lei complementar que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos do cargo de agente de segurança socioeducativo da Secretaria de Estado da Administração Prisional A proposta de autoria do Executivo estabelece, entre outras coisas, a remuneração, conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades específicas, progressão funcional e avaliação administrativa De acordo com o líder do governo da Assembleia, deputado José Milton Schaeffer, do PP O objetivo é reestabelecer um plano de carreira para os agentes socioeducativos que ficaram desassistidos depois da aprovação em outubro da carreira da Polícia Penal Era um grupo que havia ficado fora e que agora através da aprovação desse projeto todo o pessoal que atua na área do socioeducativo, também da Secretaria de Justiça e Cidadania passam a ser incluídos através de um plano de cargos de salário, um plano de carreira e ter o seu valor reconhecido A terceira proposta aprovada na reunião conjunta da CCJ, da Comissão de Finanças e da Comissão de Trabalho foi o projeto de lei que trata do novo plano de progressão e valorização das carreiras da Polícia Civil O projeto de lei do Executivo pretende organizar os cargos e a evolução funcional da categoria permitindo a recomposição do efetivo por parte das promoções dos agentes de autoridade policial e dos delegados de polícia Com isso, as três propostas aprovadas pelas comissões seguem para a votação em plenário Por fim, as três comissões aprovaram ainda o cronograma de tramitação de outros 29 projetos recebidos pela Assembleia que tratam de reajustes salariais de servidores públicos Os três colegiados deverão analisar de forma conjunta todos os relatórios até o dia 20 de dezembro e os projetos deverão ser votados em plenário no dia seguinte, 21 de dezembro